Oi amores, tudo bem? Olha só o que eu vou fazer hoje, gesso marmorizado. Você pode fazer potinhos, vasinhos, bandejas, o que você quiser. Eu vou usar para fazer uma base para minha árvore de páscoa. Já estou arrumando meu cantinho, em breve mostro para vocês. Bem fácil de fazer esse gesso, gente, e fica muito bonito. Você pode fazer com várias cores ou com uma cor só, só para dar aquela marmorizada. Mas é fácil demais, fica bem simples para você decorar qualquer ambiente e ficar com aquela cara de luxo. Bora aprender? Vem comigo! E se já curtiu a ideia, curte o vídeo também. Vamos precisar de uma vasilha, pode ser de plástico ou de vidro, você que escolhe. Gesso que você encontra em qualquer loja de material de construção. Gente, eu vou fazer o gesso caseiro, hein? Para quem tem alergia a gesso. É bem fácil. Aí depois que eu coloquei uma quantidade de gesso, eu coloquei água e vou mexendo bem até tirar todas aquelas bolhas, para ficar bem lisinho e assim a peça não ficar cheia de bolhas. Depois que tiver todo misturadinho sem bolhas, eu vou acrescentar vários corantes. Esses corantes são aqueles que você encontra em lojas de material de construção, tá? Custa de R$2,53 e dá para você fazer muita coisa com ele. Aí coloquei várias cores e dei só uma mexidinha, porque senão vai se transformar só em uma cor. E olha só que lindo que fica, gente. Aí eu peguei uma caixinha de leite, cortei quase na metade e vou despejar todo o meu gesso. Não pode misturar, tem que ir despejando assim devagarinho para poder dar o mármore, ficar marmorizado. Do mesmo jeito é se for para passar na parede. Se vocês quiserem, eu faço uma parede com esse gesso marmorizado. Coloquei dentro o meu galho e bode esperar secar pelo menos por meia hora. Esperei meia hora, agora vou cortar a minha caixinha de leite. É simples porque ela não vai grudar no gesso, vai ficar bem lisinho e é fácil de retirar. E olha só que lindeza, fica parecendo uma pedra preciosa. Fica bem bonito mesmo, olha só pessoal. E você pode fazer assim, multicor, como eu fiz, ou apenas com uma ou duas cores. Olha só que lindeza. Imagina só vazinhos assim. Eu vou fazer em breve, pezinho de porta. Agora vamos pintar esse galho para ficar parecendo mesmo uma árvore. Eu peguei o galho seco, então vou pintar com a nossa tinta caseira. Essa daqui é verde, eu já tinha feito o hélio guardado. E agora vamos pintar a nossa árvore toda. Árvore pintada, bora decorar. Vou colocar esses ovinhos que eu fiz naquele vídeo da massa de sal, mas eu vou fazer coelhinhos e muitas outras coisas. Agora vou fazer outros itens para o meu cantinho de páscoa. Almorfadas, bandeirinhas, flâmulas e muito mais. Eu trago em breve, tá bom? Olha só como ficou. Minha árvore pronta com essa base marmorizada. Em breve, pessoal, eu trago o gesso caseiro antialérgico. Porque tem gente que tem alergia a gesso. Assim que prepara o gesso, já começa a se coçar. E com o gesso caseiro antialérgico, isso não acontece. Então, se você já quer essa ideia, me diga nos comentários. Clique muito em gostei nesse que eu posto o quanto antes. Tchau, meus amigos. E obrigada por todo carinho. Tchau, meus amigos.